E aí Aí ó, aqui no caso vai ser o sofá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente pode comer 40 gramas. Será que tá pingando? A gente filmando que é difícil. E agora eu vou pegar a minha. E é isso, galera. Essa aqui é a sobremesa. Tá bom, né? Não é ruim, não. É claro. Preferia estar lá... Devendo e luxando lá no... Lá no restaurante da estrada. Mas... Sabe que tá bom pra mim, ó? Não é pouco? Não. Tá bom. Então tchau, galera. Seguimos para a praia. Comemos bem de boa, né, amor? Aí, sobremesa não. Peguei duas colherinhas pra gente comer... Que é pasta de amendoim, que a gente pode... Ficar lá no carro. E... Tão indo pra praia debaixo de chuva mesmo. Agora parou, deixa eu ver. Mas tava muito fininho. Ó, tá meio abertinho de leve. O Neto... Ai, se ficar assim, tá bom já. Como a gente tá esperando chuva lascada, se ficar assim, tá bom. Fala, galerinha. Tamo de volta na balsa agora. Pessoal, incrível. A gente tá a 11km do hotel, 40 minutos. Olha isso. Sacanagem, né? Mas será que a balsa tem demorado? Eu acho que a balsa pra atravessar demora. Ó, o tempo não tá chovendo, mas tá tempo fechado. A gente veio super bem, né, amor? Mas se ficar assim, tá bom. Sim, graças a Deus. Tem um negócio que você ia deixar o carro de um modo? Quer descer lá pra você ver? Não sei, eu acho que tem. Bom, energético e... Não, eu digo, desci lá pra ver a balsa mesmo. Olha a galera lá. Ah, não. Você quer? Não. Pior que eu marquei. O Netinho fez xixi de novo e eu não fiz. Ele fez xixi e comprou o energético. E agora eu tô tomando energético e não fiz esse xixi, tô com o xixi atrasado. Tô ficando meio apertado. Tomara que ele chegue logo. Mas é isso, pessoal. Estão desempados. Tem um cara abrindo a porta aqui, ó. Dá aquela ralada boa. Galerinha do YouTube, nosso vlog. Chegamos em Ilha Bela. No hotel Casa de Sirena, Winderham. Ó, então aqui, ó, entrando. Tem uma piazinha. Aí, quando você entra, tem outra pia. Um fogão. Uma geladeira. Nem sabia que era uma... Tem que saber dessa estrutura, né? Pera aí, deixa eu mostrar aqui antes, mostrar a vista. Aí tem um banheirinho. Bem louco. Banheirinho. Um quarto. E a parte da hora é a Rita aqui. Amor, mas esse é o meu vlog. Você tá querendo ser? Ah, não, você tá muito vloginho. É o meu canal. Eu não desisti. Até eu largui então. Aqui fora. Olha que da hora, ó. Tem uma varandinha. Olha que bonito. E a piscininha e a praia ali embaixo. Tem acesso à praia pelo hotel. E a piscininha aquecida. Aqui o hotel. Quer falar alguma coisa, amor? Eu queria acrescentar aqui. Fica ali. Eu vou tirar muitas fotos aqui. Ó. Já tava imaginando. Trouxe alguns buquinhos, inclusive. E... Nossa, vai ser muito gostoso, hein, amor? Vamos pra piscina agora? Porque aqui, querendo ou não, Ilha Bela, São Sebastião, essa parte, chove bastante sempre. Tem muito morro, muito lato. Então, assim, a gente pegou uma chuva, mas eu acho que o tempo talvez fique assim. A gente aproveitou pra... O bicho é esfriado, porque daqui pra frente vai esfriar. E aí, apesar da chuva, tá tudo bem. E nem tá chovendo, né? Vamos na piscina? Vamos pra piscina, não. Vamos. Aí deixa eu só mostrar, que eu mostrei lá pra galera do Instagram. A gente vai pra piscininha agora. Aí você desce aqui. É, eu falei pra elas, pra eles aqui. Que lá embaixo já tem essa praia. Do outro lado tem uma outra praia. São três praias do hotel. Gente, que demoração. Na esquerda, na direita, e uma mais longinha, mas também é do hotel. Eu quero uma piscina daquela cor, vida. Ou mais verde. Não sei, achei linda. Vambora pro hotel? Pro hotel. Vamos curtir. A piscininha. Já grava lá. Quero ir logo, porque... Falando mudar o tempo, né? Já vai ser naquele like maroto, amor? É. Jura o canal, do Netinho. Canal novo, do Netinho. Quantos likes do casal, um do Nogueira do Neste? É nóis. Chegamos com fome. Ao invés do café da tarde, a gente já pediu um prazo. O Netinho, eu acho que não acertou. Não, deve tá muito bom, mas vem o menos, né? É o que, amor? É o peixe, né? Tem esse com porém do café da terra e da Grécia. Isso aí. Gente, olha que lindo. Peraí que o moço tá vindo ali. Aqui é o buffet, não sei, o café é o café da manhã, amanhã. E aí, o que que se come? Muito lindo. Depois eu faço um tour completo. Deixa eu comer aqui. Pessoal, eu tô muito nervosa, porque a minha menstruação tá um pouquinho atrasada. Assim, não é absurdo, mas eu tenho certeza que veio dia 1º de março. Eu não tava tomando pílula nem nada. E hoje é dia? 7? 7 de abril. E aí, por isso eu comprei dois testes. Um mais completo, um mais barateco e um coletor. Eu acho que eu vou te chegar na viagem, na viagem. Você vai começar com essa angústia? Tipo, eu quero saber pelo menos, sabe? Se for, se não for, enfim. E tô estranhando, porque eu sempre tive uma menstruação regulada, mas eu não uso tabelinha, não acompanho as coisas no aplicativo, sabe? Enfim, se ele foi feito, eu vou efeito. Lá fora, é um neném californiano. Eu vou estar aqui com muita saúde, se Deus quiser, mas assim... Não sei, eu tô nervosa, né? Então a gente vai... Eu tô gravando. Se você estiver vendo esse vídeo, é porque o bagulho ficou louco. E se você não ver esse vídeo, é porque ficou na lembrança. E aí eu vou realmente voltar pra pílula e vou esperar aí mais uns dois aninhos. Então estamos vivendo na corda mamba. Tô filmando de novo, mas tem que esperar cinco minutos. São dois riscos? É. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Espera aí que a gente tá indo pro hotel e estamos a quatro minutos distância do hotel. E a gente chacoalha um pouquinho, então eu vou desligar. E aí eu gravo tudo pra vocês. Eu tô tensa. Ó, a gente tá ali, a Bela. E agora, DGNY aqui, dois minutinhos do hotel. Vambora. Como você tá sentindo, amor? Tomara que tudo certo, né? Que você tenha um filho mesmo. Você fez uma promessa, né, amor? Fiz também. O dedinho tá empolgada. Eu também tô empolgada, no fundo, sabia? Eu não tô assim, chateada. Eu sei que o povo vai falar, mas como assim ficar chateada? Mas assim, pessoal, não é uma coisa que eu tava planejando. Então, eu tenho o direito de ficar chateada. Eu teria o direito, mas não tô, assim. Eu tô tranquila. Só quero saber. Se beleza, se for, ótimo. De verdade. Até eu sempre falei que... Pera aí, deixa eu virar a câmera. Falei que como eu não tenho essa vontade, nunca tive, desde sempre. O dia que viesse, seria até mais fácil se viesse no susto, porque eu acho que seria difícil uma coisa que eu planejasse, eu iria procrastinar. Enfim, mais, assim, esperar, sei lá. Tava até pensando em curtir lá meus focos, inclusive. Pra poder esperar tranquilamente o dia que Deus quisesse. Mas acho que Deus, talvez, não sei se Ele quis já, se Ele tá querendo. Não sei o que Deus tá aprontando. Mas eu confio muito nos planos dEle. Então, até... Eu já tinha pensado, puxa, mês que vem eu acho que eu vou voltar a tomar pílula e tudo mais. Aí, agora aconteceu tudo isso. Eu já tava falando de congelar o óvulo. Então, bom, deixar na mão dEle. E é isso. Não tô triste. Tô feliz. Independente do resultado. Vão buscar os três pontos, né, amor? Vão. Eu tô igual o jogador, a gente vai ao professor. O professor mandou a gente buscar os três pontos, a gente vai buscar. Então é isso, pessoal. Nós estamos chegando agora no hotel. Falta bem pouquinho agora. Agora é a hora do Pipizão. Fala, galera. Vamos em busca. Chegando com a minha sacolinha. Em busca do herdeiro. Ficoso. Quem vai dar os boletos? Olha que lindo que é o hotel, pessoal. Uma maravilhosa. Aliás, eu quero fazer um projeto assim, de uma casa. Já profetizem, já escrevam que vai dar certo. Vamos lá. Esse pé direito é essa madeira, gente. Que foi a mais maravilhosa que aquela piscina ali fora. Lá é a piscina. E aqui somos nossos. Depois a gente volta na piscina. É, depois a gente volta na piscina e mostra pra vocês. E aí agora é a hora do apiantão. Aqui é uma academiazinha. Lá no fundo tem uma massagem. E aqui é o hotel. A noite, iluminado. Bom, o bom é que eu tô apertada mesmo. Não, eu acho, porque assim, né? Porque as pessoas, o xixi da manhã é mais concentrado. Mas o moço da farmácia diz que não tem nada a ver. E hoje eu não bebo muita água, porque a gente veio pra cá. Então eu acho que deve ter um xixi legal. Eu tô na fé que se for, vai dar. E a gente comprou dois. Eu vou fazer um agora e o outro amanhã. Daí o metro que é... Você vai querer deixar o mais top pra amanhã, né? É, chegar. Não, mas acho que é mais top no sentido de ter... Marcar semanas. Mas você não vai preferir saber, se for? Não, porque eu deveria tomar cartucho à toa com ele. Mia, o que você tá achando? Eu ia pegar um quarto sem escada, mas eu tô bom já. Mais trabalho pra ela, vai ter o canal Kids agora. Pô, o que é? Vamos criar o terceiro canal, irmão. Vai encontrar isso ou não? Bota. Gostoso. A gente comprou também repelente, né? Você já tomou quantos picados, né? Três. Uma parte. Kimmer, Kimmer, Kimmer. Aí você passa. Nossa, aqui. Nossa, não vale adiantar esse vídeo. Tem que esperar, viu, gente? Agora eu vou pedir licença pra poder fazer meu xixi na paz de Deus. Aí a gente grava a hora que a gente fizer o palitinho. Mas peraí, tá? Vai lá. É, daí elas esperam, entendeu? Peraí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Ó, tem que colocar na urina por cinco segundos e depois esperar cinco minutos. Então vamos colocar na urina aí lá. Então vai, coloca na urina. Nossa, tá grado. Abre aqui. Peraí. Eu estive fazendo teste de Covid. Mais perto que eu já cheguei de um teste desse. Ó, tem que tirar a tampa, colocar na urina e depois colocar a tampa de novo e esperar. Tirar a tampa rosa. E tá lá por cinco segundos. Depois tem que tampar de novo. Cinco? Um só? Aham. Deixa aí dentro. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Tira. Tampa. Deixa aí. Que cor que é? Deixa aí e espera. Que cor que fica? Não, é, são... Dois discos? É. Não, não é cinco minutos agora. Vou esperar aqui, peraí, galera. Já deu. Tô filmando de novo, mas tem que esperar cinco minutos. São dois discos? É. Tô grato. Já deu? Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra pra galera aqui. Calma, calma, vamos ver. Não sei se é. Vamos ver. Mostra pra turma aqui. Ai, amor. Vamos ver, deixa eu ver daqui o teste. Mostra pra galera aqui. Ah, galera, tem que ver daqui. Ai, amor. Sem certeza. Sim. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Mostra aqui pra turminha. Vixi, deu com força ainda. Ai, amor. Ele tava sem os riscos, né, que você colocou, né? Nossa, viu, querido. Parabéns, galerinha. Agora somos uma família. Ai, amor do céu. Ai, meu Deus do céu, amor. Tá feliz? Eu não sei, amor, mas eu tô perdida. Eu tô, galerinha. Eu tô feliz. Ai, eu tô triste, mas eu não sei. Eu tô com medo. Mas vai dar certo. Vai vir o Kimber. Como vai chamar? Se for menina. Não sei. Ai, amor, tenho certeza. Não, é assim, ó. Olha aqui. Não, é... Eu tive esse teste aqui, ó. Ele tem 99,9% de precisão. Certo? Aqui ele tá falando que negativo é um risco ou nada. Um risquinho com outro bem clarinho já é positivo. Um risquinho com outro meio clarinho já é positivo. Tive os dois risquinhos fortes, igual tá aqui. Ah, meu amigo. O papai ficou louco. Parabéns pro papai. Ai, amor. Não, mas assim, realmente foi pra acontecer. Porque, primeiro, eu tomo as paradinhas, né? É assim, quem toma as paradinhas, quando vai engravidar, pra ter certeza, tem que fazer um tratamentinho, né? Mas, não é, não quer dizer que não engravida, né? Tem vários bodybuilders aí. O Ramon, o Jorge Correia, os caras, tudo engravidaram em competição, por sinal. Então, assim, não é uma garantia. Mas evitaria. Mas, pelo jeito, não evitou. Ah, amor, mas é, poxa vida, né, amor? Não, mas assim... Não era o combinado, né? Mas não era pra acontecer, né? Aconteceu. Tamo aqui, no positivo. Ah, Tim, ó, deu positivo. Quer pôr já outra? Então, não fazemos. Não, deu positivo à noite. O cara falou que de manhã que é o certo, e à noite já deu positivo, então... Faz outro já, vai. Ó, galera, esse daqui é o mais moderno. Esse daqui você tem que deixar por 20 segundos, e ele tem um displayzinho lá, pelo jeito, ó. Ó, amor, ele tem um displayzinho, não tem digital? Deixa na frente, então, põe lá. Deixa aí. Aí, vai o quê? É, mas segura ele. Tá. Coloca ele tudo, a fita. Segura, ele vai ficar processando ali, não vai? Uma ampulheta? Tá. Tá uma ampulheta? Tá. Então, daqui um, dois, três minutos, ele aparece o resultado. Três minutos esperando? De um a três, é. Mas fica aqui? Fica aí. Não, 20 segundos, deixa aí, peraí. Agora não sei o tempo que foi já. Um, dois, três, quatro, quatro. Para no quinze, de estar um pouquinho antes, né? Dois, três, quatorze, quinze. Ah, cadê? Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Aí tira? Tira, é. Pega? Recoloca a tampa. E deixa o menidor no horizontal, assim mesmo, acho. No horizontal ou vertical? Horizontal, tá falando. Então vira? Então vira, é. Ai, gente, nunca ia mais negar. Traz aqui perto, vamos ver. Ele tá com a ampulheta ainda? Tá. Vê se dá pra dar um zoom aqui, peraí. Vira aqui pra gente. Ó. Tem a ampulheta, deixa assim. Ai, meu Jesus, vai lá. Grávida. Calma, calma. Calma, é que isso aí tem, ele fala semana assim pra cá também, vamos ver. É, por exemplo, embaixo parece semana, ele tá trabalhando na semana, calma. Vamos ver se faz sentido na viagem nossa. Ai, gente. Eu fiz uma promessa que eu ia parar de filmar esse vape, eu tenho que jogar fora ele então, galera. Olha lá. Ai, amor. Vou jogar fora esse vape aqui. Calma, calma, eu tô filmando. Eu não me imagino ele gravar, eu tô chorando, eu tô nervosa, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo. Gente, gente, eu tenho um nenê, meu amor, eu tô sério. Ai, eu não sei se eu tô fazendo. Ó, vou ter que filmar o último segundinho aqui, que eu vou ficar um acento mais aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, eu também não esperava não, eu tava brincando assim, mas pra mim tinha zero chance. Não, mas assim, engraçado que ele não deu nem chance de erro. Já pau, os dois. Ai, eu tô tentando entender o plano de Deus. Ai, eu tô tentando entender o plano de Deus. Deixa eu voltar o zoom aqui, pra gente ler de novo, ler o manual de novo aqui, ó. Eu acho que não vai mais dar nada, amor. Vai, porque ele mostra aqui, ó. Você concebeu, você concebeu absolutamente, ah, tá, é possível ler o resultado grávida no visor antes do hospital indicador de semana. Sim, você vai ler o resultado grávida antes do indicador de semana. Mais três. Hã? Mais três. Três o quê? Três mais semanas. Tá aí, marcando? Então tá certo, ó, nossa viagem. Daqui, olha aqui. Eu nunca tinha reparado que a palavra grávida tá escrito vida, né? Vira aqui pra galera ver. Mais três. Isso quer dizer que ela está grávida de... Você concebeu... Você concebeu há mais de três semanas. Seu médico determina o tempo de gravidez com mais cinco semanas. Então, assim, três semanas. Nossa, como que eu vou ligar pra minha mãe? É exatamente o tempo da viagem, né? Três semanas que a gente voltou. Ó, então, galera, ó. Já era meu cigarrito. Tava mó feliz que ia fumar um cigarrinho. Como que eu vou comprar isso? Liga pra sua mãe, tô filmando. Fala que a gente fez dois testes de gravidez. Mãe, eu tô esperando descer pra mim. Liga pra ela. Ó, galera, agora a gente vai ligar pra mãe dela. Eu vou ligar da família. Tô feliz, galera. Pera. Nossa. Mãe? Oi? Papai tá aí? Tá, que foi? É que eu recebi um e-mail. Chama ele. Ah, entrou um barulho esquisito no meu celular. Eu falei, o que que era isso? É pra abrir a tela? É. É. Pera aí que eu consigo, hein? Mas você tem que apertar a opção de vídeo. Eu? Não sei. Eu sou grávida. Quê? Eu sou grávida. Fez dois exames aqui, ó. Eu tô em choque, mãe. Tô filmando aqui pro YouTube. Mas não tá ao vivo, não tá ao vivo. Ai, mãe do céu. Eu me adoro, mãe. Fizemos três testes aqui. Deu tudo positivo. Na hora. Um tiro. Tá grávida. Ó, Rana Liga. Ai, mãe. Fala, amiga. Dita. Fala, amiga. Acredito na hora. Fala, amiga. Fala, amiga. Fizemos três testes aqui de gravidez. Deu na hora. Não deu nem tempo de esperar. Já pulou tudo já. Tu não falou nada pra mim. Tá sabendo de tudo. Não, porque eu tava atrasado uma par de semanas. Aí, tava passando mal. Tava enjoo, tava dor no estômago. Você sabe o que que é? Ai. Eu sei que você tá com enjoo. É, mas é isso mesmo. Passou mal um monte de vez ontem, hoje. Vai ter que se alimentar direito agora. Tá tudo filmando. Vai virar um vídeo aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai ser o meu dedo, hein? Fica horrível. Viu? Ele vai chamar Francisco. Ai, mãe. Francisco? Nome? Vai chegar o Francisco. Vai chegar o Juninho, Rita. Ai, mãe. Ai, mãe. E agora? E você não falou nada pra mim? É que eu ia esperar, porque eu achei que não ia dar nada. Mãe do céu. Ai, meu Deus do céu. Por isso que ela tá com calafrio. Tá arrepiando toda hora. Ela tá com fome pra caramba. Ela queria comer uma batata frita. Eu vou comprar, então. Ó, agora não dá. Tem aqui, tem aqui. Dá tempo da casa ficar pronta? Será? Dá certinho o tempo. Dá, dá tempo. E tá de três semanas o teste falou aqui. Eu achei que era alguma coisa do YouTube. Eu nem jamais imaginava isso. Eu também não. Eu também não. Calma, ela pegou uma? Mas pra que vó dá pra quê, filha? Já tá, já é. Já tá cuidando de fazer vó? Tá na hora de ser mãe. Agora nós só vamos fazer, sabe o quê? Vídeo de roupinha de bebê. Agora você faz aula da... Você já vai comemorar de as mães agora. Olha, dois exames pro pão. Vocês estão ouvindo, né? Já vamos pegar a roupa da dona Júlia, pra ela usar a roupa da dona Júlia. Agora já era. Avisa a Renner a guardar você, que agora a rala dos bens vai... Vai cantar. Ela tá passando mal, quando desmaiou. Falei, vamos na farmácia logo. Não, nada a ver. Não dá. O negócio que eu tava... Cala frio, dor na barriga. Cala frio e soltou a minha barriga duas vezes. Nada de... Tá arrepiando. Tá arrepiando. Tava com enjoo. Menino. Eu também acho que é... Não, aí... Você acredita que eu sonhei? Que no sonho eu falo assim... Mas você não queria dois, mamãe? Juro por Deus. Que eu sonhei essa noite. A família da vovó teve gêmeos vários. Você pode correr o risco de ter. Ai, meu Deus. Eu já vou buscar, mamãe. Ajuda pra você chegar e fazer um papo. Tenta aí. Ai, tá bom. É isso, então. É, agora vai comer. Para de graça aí. Vamos pegar uma batata frita pra memorar. Fala, galera do canal. Beleza? Tá no carreto ali. Eu sonhava em ter um canal. E aí eu lembro que eu sonhava com esse vídeo. Que ainda vai sair. Tipo, eu dando a volta assim no condomínio. Chegando, entrando na casa assim com o carro. E fazendo um vídeo assim, abrindo a porta. Falando, gente, entrem na minha casa. Sejam bem-vindos. Então esse vai ser o nosso próximo passo. Eu tô até emocionada. A pipi de mamãe. A princesa da minha mãe.